Olha só pessoal, se vocês estão ligadinhos, não estou perdendo nenhum vídeo aqui do canal Apple WebEx Vocês sabem que eu já mencionei sobre esse serviço de streaming de jogos da Apple, né? Chamado Apple Arcade Então nesse dia, que é o mesmo dia do lançamento do iOS 13.0 Todo mundo vai poder usar Por exemplo, se você acessar aqui a App Store, acessar a opção Arcade Olha só, vai aparecer desse jeito, gente O meu já está aparecendo aqui porque eu estou na versão beta do iOS E eu vou mostrar para vocês como é que funciona Então aqui quando você acessa, ele dá essa opção aqui para você Depois você vai conseguir ter um mês grátis para poder testar esse tipo de serviço Para ver como é que funciona, né? E também está mostrando mais informações aqui De que no iPad, no Mac, na Apple TV vai chegar também Só que depois, não agora O valor desse serviço custa R$ 9,90, gente E aqui embaixo, se você puxar aqui, você vai ver Você pode compartilhar com a sua família também Você pode compartilhar com até 6 membros Já pensou? R$ 9,90 dividido por 6 pessoas Vai ficar muito barato, vai dar R$ 1,65 Então vamos fazer a assinatura aqui O teste grátis de um mês Vou aqui entrar Para você fazer essa assinatura Você precisa ter adicionado algum meio de pagamento Como um cartão de crédito, ok? Mesmo que eles não cobram Agora, eles vão solicitar Já estou dentro, pessoal Olha só Vamos dar uma olhada aqui como é que funciona Lembrando que a Apple disse que esses jogos que estão aqui São exclusivos somente do iPhone Somente do sistema iOS Não vai ter para os Androids Eu vou selecionar esse daqui do sapinho Que foi que a Apple mostrou lá no evento Tem uma pequena prévia aqui Se você puxar para cima Aí você pode ver trailers É que nem um aplicativo, né? Então vamos aqui apertar obter Olha só, ele já fez o download Então tem a opção aqui para jogar Se você sair, você vai ver que ele realmente faz download do aplicativo Mesmo sendo um aplicativo de streaming, né? Que você vai estar pagando uma assinatura para poder obtê-los Ele ainda fica aqui na tela de aplicativos E quando você abre algum deles Logo de cara mostra o que é O sistema de streaming de jogos Apple Arcade Então vamos aqui Jogar o jogo do sapo Aqui temos instruções Para você que está jogando no seu dispositivo No seu iPhone Aqui caso você esteja jogando com a sua Apple TV Aqui caso você esteja jogando no Mac É só tocar que ele vai Puxar para cá ele dá um pulinho É tudo com toque Olha só, já peguei o jeito aqui, hein, gente? Só você manter segurado que ele vai indo Se você quiser que ele fique pulando para a esquerda ou para a direita Você puxa e segura Ele vai pulando Também tem mais jogos aqui que eu estou instalando Mas se você voltar aqui, ó, na opção de Apple Arcade E puxar aqui embaixo Você vai ver que tem a opção ver todos os jogos Como está no lançamento Ele tem bem pouco ainda Está aqui, ó, mostrando lançamentos de setembro apenas Então você puxa Consegue ver os jogos que estão disponíveis aqui Também estou baixando mais outros aqui Mas já deu para ver como é que funciona aqui o Apple Arcade, né? Esse foi o objetivo do vídeo, né? Como vocês podem ver O jogo realmente baixa para o seu iPhone Então você vai precisar de espaço aí E você pode usar offline, quer ver? Deixa eu desligar a internet aqui Olha só Está funcionando normal E eu estou sem internet aqui, ó Lá em cima Então provavelmente quando acaba o período grátis aqui Ou você cancela a assinatura Esses jogos aqui ficam inativos, né? São removidos do sistema Na verdade eu não sei como é que vai funcionar, né? Agora vamos ver como é que funciona o compartilhamento familiar, né? O que você precisa fazer? Então você seleciona aqui, ó Daí aqui vai ter a opção compartilhamento familiar Você toca aqui Eu já estou compartilhando com uma pessoa Então se você tiver algum familiar, algum parente aí Que tiver algum aparelho Apple Você pode adicionar ele Tocando aqui, ó Adicionar membro da família Quando você entra nessa área E olha aqui Assim que você inicia a assinatura do Apple Arcade Ele aparece aqui, ó Está mostrando que está ativado Quer dizer que eu estou usando E os outros serviços também Que eu estou usando E já é automático, pessoal Se você entrar aqui Olha o que diz aqui Que a pessoa que está fazendo parte da família Já pode fazer o login Com o seu Apple ID Lá na App Store E acessar o Apple Arcade Vocês viram só que é super fácil, né? Esse serviço de streaming aqui de jogos Ele é barato R$9,90 Só que para você que não joga muito Gosta de jogar apenas ocasionalmente, né? De vez em quando Eu acho que seria bom você assinar Somente se você tiver mais de uma pessoa Para poder compartilhar e dividir o valor, né? E pelo que Apple mostrou no evento Tem jogos muito interessantes que vai chegar ainda Jogos exclusivos e somente para os aparelhos da Apple Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal, gente Que tem muitas dicas legais Dicas e truques diversos Toque em algum dos vídeos que estão aparecendo na telinha para você E continue assistindo mais vídeos do canal E a gente se vê Até a próxima